Música Comandante-geral Penitelli, comissário Henrique da Costa Hatetem, Penitelli se bucatuir cidadão Sira-NB cria ID falso, o de desfama, ema e a média social, diluba a liderança nacional Sira, tambahal o crefere categoria crime. Nunei nyehusu cidadão Sira-NB cria vítima ID falso, atu hatou Keisha, Penitelli. Kita convidando a gente, a gente se enviar a gente, a gente se enviar a gente, a gente se enviar a Facebook, e a gente se enviar a identificação, tambah a gente se enviar a ameaça, então a gente se enviar a identificação, pois o processo, a gente se enviar a investigação, se continua com a Ministro Público. A gente se enviar a democracia, Timor-Leste, ema livra, ema e-bete, tem que, ema e-bete, ema lei nha laranja, a gente se enviar a livra, e a gente se enviar a lei nha bele. Então, a gente, a gente se enviar a ameaça, não se enviar a loja de mim, se senta segura, se senta segura. A gente anda, a gente se enviar a emergência, e a gente se enviar a tang nitro, se enviar a polícia, se enviar a polícia. A gente se enviar a ameaça, menina a glória, muito bom. É? Antes de penetrar o Departamento de Investigação Criminal, captura a ONU a cidadão Balum, não desconfia a desfama líder nacional, Cairala Xanana Guzmão, e a mídia social. Remerciana Martins, Tito Silva, GMN.